Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Thiago De Polo e hoje eu vou ensinar para você como criar movimentos do macro aqui ó, o mouse, repetições, você gravar seu mouse aí, através do programa Hot Keyboard Pro. É importante porque muitas vezes você quer fazer um trabalho e é de repetição, tem os mesmos movimentos, então ele vai copiar esse movimento e repetir para você. Então, a primeira coisa que eu faço é abrir o programa e clicar aqui ó, novo macro, tá? Nessa opção aqui de cima, eu vou colocar o nome que eu quero, aqui embaixo o atalho que vai iniciar os macros, eu vou colocar aqui Ctrl G que é um atalho bem legal, você coloca o que você achar melhor. Aqui na opção de baixo, eu vou colocar nessa opção de gravar, aqui eu vou marcar essa opção para gravar os movimentos do mouse. Se a sua internet é um pouco lenta, você pode diminuir a velocidade de ação caso você esteja fazendo um trabalho que usa a internet. Aqui é o número de repetições, tá? Eu vou colocar noventa e nove vezes, quero que repita noventa e nove vezes. E agora eu vou clicar aqui para gravar. Clica em OK. E observe bem que para terminar a gravação da movimentação, eu vou apertar Ctrl Break, aqui ó, tá? Que fica aí próximo do Pause. Você vai encontrar aí pertinho do teclado numérico, dependendo do seu teclado. Bom, vou clicar em OK. E agora eu vou fazer os movimentos para gravar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é avançar aqui, Neste. Isso vai depender de cada página que você quer gravar, né? Repetição. Vou clicar aqui, ó, para copiar. E vou jogar aqui para o bloco de notas. Vou colar aqui dentro. E agora eu vou vir aqui, vou minimizar. Vou avançar. Vou copiar. Vou vir aqui. Vou jogar aqui de novo. E vou minimizar. Depois de ter feito isso, eu vou apertar o Ctrl Break. E aí que está feita a minha gravação. E agora eu vou clicar em OK. Você lembra aquela tecla de atalho, Ctrl G, que nós criamos? É ela que vai começar a ação. Então eu vou minimizar o problema e vou apertar Ctrl G. E aí ela está fazendo os movimentos, tá vendo? Ela avançou a página. Eu não estou mexendo no teclado. Nem no mouse. Copiou. E jogou para o bloco de notas. Minimizei, porque se não minimizasse ia dar problema. Avansei, copiei e joguei para o bloco de notas. É o ritual, aquele ritual, sabe? Você repete, repete, repete. Então, você pode deixar aí o programa fazer. O serviço. Aqui deu uma pausada, porque eu terminei a ação. Aí ele vai começar de novo. Olha lá, está vendo? Começou de novo. E agora você pode fazer aquele seu café gostoso, tá? Não esqueça de me chamar para tomar um café. Enquanto o computador faz os movimentos aí para você. Então, espero que tenha gostado dessa dica. Esse programa aqui, você vai encontrar na internet aí. E ele é legal, porque ele não tem tanta implicância com o antivírus como tem o outro. Que eu não vou falar o nome, tá? Então, espero que tenha gostado dessa dica. Valeu. E até a próxima. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho